Nova DLC anunciada para o Ark? Mais tecnologia, criaturas bizarras e cavernas? Então senta na cadeira que eu vou explicar tudo nesse vídeo. E fala pessoal! Beleza? Mais um vídeo para dar uma notícia que acabou de sair. Na verdade na hora que esse vídeo tá saindo, ela não acabou de sair. Mas eu tô gravando isso, mas não acabou de sair. Foi anunciada uma nova DLC para o Ark. Ela vai ser muito voltada para aberrações, para tecnologia. Ela vai se chamar Ark Aberration. Ela vai ter muitas criaturas bizarras, novos desafios, vai ter luzes radioativas, vai ser cavernas. Vai ter umas cavernas parecidas, aquelas do Ark mesmo que ela já tem. Só que vai ser tudo aquilo, o mapa inteiro vai ser baseado naquilo. Vai ter um estábulo novo, vai ter lâmpada nova que você joga. Vai ter gancho para você poder escalar. Sem ser aqueles grappling hook que você atira, você bate na pedra e escala. Muito louco. Esse update vai ser em outubro de 2017, mano. E provavelmente vai ser o segundo DLC que eles tinham anunciado. Para quem já comprou o Explorer Edition, ou comprou o Season Pass na PSN, no Microsoft Store, na Steam. Já vai ter ser o DLC quando lançar. Eu, como não comprei, porque na minha época, quando eu comprei o Explorer Edition, não tinha. Na minha época, eu preço um velho, tá ligado? Na época que eu comprei o Explorer Edition na Steam, não existia o Season Pass, porque só tinha o Explorer Edition. Para você comprar o Ark junto com o DLC, mas não tem seção Pass, que vem com todas, tá ligado? Agora que eles adicionaram com o Explorer Edition, mas, mano. E a propósito, eu vi muita gente reclamando sobre isso, porque eles falaram que o propósito inicial do jogo não era criaturas bizarras, aberrações. Era dinossauros mesmo que existiram na vida real. E eu discordo. Por quê? Por que eu discordo? Eu discordo por causa que isso é uma DLC, um download contente. Isso é um conteúdo a mais que você pode estar adicionando no seu jogo. Se você acha interessante ter os dinossauros e o mundo paralelo, onde você possui criaturas, muito bom. Você vai poder comprar a DLC sem ver defeito nenhum. Mas se você não gosta, eu tenho uma ótima dica pra você. Não compre. Isso é uma DLC, você pode jogar ao normal e não comprar a DLC, o conteúdo a mais. Você fica só com os dinossauros, talvez se você gostar dos cores de arte. Joga os cores de arte também, só não comprar a DLC, cara. Isso é algo que você pode escolher ter ou não. Isso não vai ser implementado como uma atualização permanente que você não vai poder remover. Não, bem pelo contrário. Se você cansar de jogar o Aberration, pode voltar pro normal a qualquer hora, mano. O trailer saiu hoje de manhã, tô gravando esse vídeo às 13 da tarde, cara. Então foi bem próximo. Eu só não tô gravando assim que saiu, porque eu tive alguns compromissos antes, mas não assim. O trailer vai estar aí no cardzinho na descrição, pra quem quiser ver completo. E eu já queria avisar aqui também que quando lançar isso daí, com toda certeza vai ter gameplay, vai avaliando o negócio. Pelo menos começando o jogo, mostrando como é que é, as primeiras coisas que você tem que fazer. Então se inscreve no canal pra você não perder nada. E antes de terminar o vídeo, eu só queria dar uma explicação sobre a parte 2, a retrospectiva Ark. Eu não esqueci dela. Eu tinha falado que eu ia postar meia hora depois da primeira, mas não tinha como. Deu muito trabalho de editar. Fora que eu também passei meio mal. Eu tava... solução, eu tava com dor. Agora também, eu fiquei com dor de cabeça. Eu passei muito mal. Eu vou voltar a gravar agora, mas não esqueci. Ela vai sair ainda esse mês, junto com mais um outro vídeo que eu tava preparando pro lançamento do Ark. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, porque esse vídeo também deu muito trabalho de ser editado. Dê like nesse vídeo se você gostou da notícia. Se você gostou do vídeo, mas não gostou da notícia, por algum motivo, deixe seu like também. Comenta aí nos comentários o que você achou dessa delicência, se você vai comprar, se você achou legal. Então, é isso aí. Não é mais? Valeu, falou. Fui. Fui. Fui.